Olá, inscritos! Bem-vindos ao meu canal e hoje estou aqui para gravar um reality do Lucas Antônio Reviews. Olá, eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo. E tem uma participação especial aqui do Baryonyx e ele quer falar uma coisa. Ele disse para se inscrever nesse canal, comentar no vídeo, deixar o like e compartilhar. E também faz isso para o meu canal, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Vamos chegar aos 400 inscritos, estou precisando de socorro! É, disse, isso daí. É. Então, vamos começar aqui. Olá, eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo desse quadro de luta que eu faço aqui no canal. Que ainda não tem nome, mas vai ter. Verdade. E, mas hoje, a luta de hoje vai ser o Bumblebee do Último Cavaleiro versus o Hot Hot do Último Cavaleiro. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder seus notificações. Outro merchan para se inscrever no meu canal. Comenta aqui embaixo quem a sua opinião venceria essa luta. O Hot Hot ou o Bumblebee? Ah, e isso aqui vai ser baseado na minha opinião pessoal. Então, se você discorda, comece aqui embaixo. Quem você acha que ganharia? O Hot Hot ou o Bumblebee? Na sua opinião. Né? E foi mal por não ter postado vídeo ontem. Eu não consegui postar vídeo ontem. No caso de quarta-feira, nem ontem. No caso de sexta, eu estava sem ideia. O vídeo saiu às 5 horas da tarde. Bom, agora para para o vídeo. Agora vamos analisar as habilidades de cada um. Vamos começar pelo Bumblebee. De proteção, o Bumblebee possui sua clássica máscara de batalha. Que conseguiu se proteger das pancadas de socos do Nemesis Prime. Da espadada do Nemesis. Né? Bom, agora... Bom. De arma corpo a corpo, ele possui seu martelo. Ou molde. Né? Lembrando que as imagens do Bumblebee... As imagens do Bumblebee, desse vídeo aqui, foram tiradas do vídeo do canal Transformers Brasil. Então, já dando créditos aqui... E aliás, o canal Transformers Brasil também é muito bom. Se inscrevam. É do canal Transformers Brasil. Os dois canais do Transformers Brasil. Então, o Bumblebee possui seu martelo. Seu molde. Que ele pode usar para martelar seus inimigos. Dã? Agora... Bom, agora de arma de fogo. De arma de fogo, ele possui o seu clássico canhão. Né? O seu canhão que possui uma mini metralhadora. Que é bem potente esse canhão. E ele possui outra arma de fogo. No caso, né? Duas. Que são as duas lançamíssimas que ficavam nos ombros dele. No primeiro e no segundo filme. É, que as armas desapareceram. Depois do segundo filme, ele nunca mais usou esses lançamíssimas. É. Né? Praticamente foi tudo embora. Talvez ele tenha perdido. É, verdade. Talvez. Mas eu acho que ele não tenha perdido essas armas, não. Mas eu acho que ele tenha... Mas eu acho que ele... Que ele tá... Que ele até hoje tem esses lançamíssimas, né? Bom, vamos... Bom, vamos analisar ele no modo veículo. E quase esqueci a dimensionar a habilidade dele de se desmontar. Ele pode se desmontar e ele pode... E aí ele... Isso dá mais vantagem pra ele que ele... Que assim ele consegue se movimentar. Que ele consegue fingir que ele tá morto. Aí ele pode ativar o seu canhão e atirar assim bem nas costas do inimigo. E aí se remontar todo e lutar contra o inimigo. Né? Agora sim vamos analisar ele no modo veículo. Tá parecendo que sim. O Bambu B no seu modo veículo é um camaro muito lindo. Por sinal, pra mim é um camaro mais bonito. Que o Bambu B já se transformou. Que coisa bonita. Tanto nos filmes quanto nas animações, né? Porque esse camaro pra mim é mais lindo, muito lindo. E ele... Bom, de arma no modo veículo, ele pode botar sua cabeça pra fora e ser o canhão. E aí ele pode atirar nos inimigos, né? Isso dá uma pequena desvantagem por causa... Por causa que ele fica com a cabeça exposta, né? Pra fora. Então isso dá uma pequena desvantagem pra ele. Então... Então isso dá uma pequena desvantagem para o Bambu B. Voltando aqui, gente... Ótima vantagem pro Rod Rod. Que ele pode simplesmente parar o Bambu B, atirar... Atirar no Bambu B e deixar ele paradão, assim. Beleza. Vamos logo pra batalha, gente. Forte. Pronto. Agora vamos começar a... Vamos para a batalha. A luta começa no modo veículo. O Bambu B bota o seu canhão junto com sua cabeça pra fora e atira no Rod Rod. Rod Rod fica... Ele se vira todo e se transforma. Fica que nem o Barricade lá no filme. Ele se levanta, pega uma pistola dele e atira no Bambu B. O Bambu B. Ele desvia. Ele dá uma... Ele derruba o Rod Rod. Ainda no modo veículo. Ele se transforma. O Rod Rod. Ele levanta e tenta dar um suco no Bambu B. E pá! Ele consegue. O Bambu B. Toma um suco na cara do Rod Rod. Na cara. O Bambu B. Pega o seu martelo. E pá! Dá uma martelada no meio do Rod. No meio da cara do Rod Rod. O Rod Rod vai lá. Voa assim. E aí o Rod Rod aproveita. Pega sua pistola e atira no Bambu B. E aí ele fica parado assim no tempo. Aí ele aproveita pra usar sua outra pistola pra poder atirar. E aí... E aí... E aí quando a boa história... E aí o Bambu B vai pra trás. Por causa da força das balas do Rod Rod. E aí... Ele vai pra trás. E aí o Bambu B ativa o seu canhão e atira no Rod Rod. O Rod Rod ele toma os tiros e ele voa assim. O Bambu B ativa sua máscara de batalha. Pega o seu martelo e parte pra cima dele. O Rod Rod se levanta. Toma mais umas marteladas. E... E aí o Bambu B ativa na perna do Rod Rod. O Rod Rod toma um tiro bem na perna. E ele... E aí ele grita. Ele agoniza de dor. O Bambu B toma uma cabeçada no Rod Rod. O Rod Rod cai. E aí ele aponta o canhão pro Rod Rod. Mas aí o Rod Rod pega sua pistola e para ele no tempo. E aí ele aproveita, obviamente, pra poder dar uma... Pra poder, né? Pra poder dar uma surra no Bambu B. Ele aproveita essa chance. Pega aquela pistola dele. A outra pistola dele. E começa a metralhar a bola. E aí... Como se não houvesse amanhã. Aí... E era tanta metralha. E era tanto tiro que o Bambu B foi tanta... Trava no Bambu B tomou muito tiro. Aí o Bambu... O Bambu B, ele dê... Cid. Pá, pá. Ativar o seu canhão e atirar... E atirar no Rod Rod. Pá. Rod Rod vai pra trás assim. Pum. E aí o Bambu B pega seu martelo e vai pra cima dele. Rod Rod se levanta. Aí o Rod Rod dá uma... Se levanta. O Bambu B tenta dar uma martelada. Erra. O Rod Rod dá uma rasteira. O Bambu B cai. Ele pega aquela outra pistola dele. Aponta pro Bambu B. O Bambu B dá uma martelada na pistola. A pistola sai voando. E aí ele já... Ele já pega o Rod Rod pelo pescoço. Assim. Joga ele no chão. Dá um monte de martelada. Pá, pá, pá. E atira com o canhão. E pá, pá, pá. Toma mais umas marteladas. Toma mais uns tiros. Até que ele dá um chute no Bambu B. O Bambu B vai pra longe. Mas ele consegue segurar e não... Voa pra trás e cai. Aí o Rod Rod se levanta. E aí ele... E aí ele já parte pra cima do chute. E estoura na vida. O Bambu B usa o seu canhão. E usa pra... Poder atirar nos braços do Rod Rod. Que é isso, meu irmão. Violência livre da Rod. Ele ativa nos braços do... Ele ativa nos braços do Rod Rod. Esse braço do Rod Rod. Fica tudo destruído. Tudo arregaçado. O Bambu B dá uma... Dá uma martelada na cara do Rod Rod. Aí... E aí... E também caindo o Rod Rod. E aí o Rod Rod toma mais marteladas. Até que ele é finalizado com um tiro na cabeça. Assim. E ele toma um tiro na cabeça. E aí o Bambu B ganha a batalha. E Bambu B wins! E agora vocês vão saber o que eu botei o Bambu B pra ganhar. Então, por que eu botei o Bambu B pra vencer e não o Rod Rod? E antes falem... Ah, é por causa que você é fanboy do Bambu B. Não. Não é por causa disso. Não é por causa que eu sou fanboy do Bambu B. Não. É por causa que... É por causa que... O... Derrubar o Nemesis Prime. Pega a cabeça do Nemesis Prime e bate assim no chão naquela nave que parece um alfinete. Então... Então eu acho que o Bambu B venceria. Tanto por causa de suas armas. Porque o Rod Rod, ele não possui praticamente quase nenhuma arma. A não ser aquela arma de parar o tempo. Então... E daquela outra pistola, né? Que não ser... Então... Não... Então já que o Rod Rod, ele não praticamente não possui praticamente quase nenhuma arma. O Bambu B ele ganha no quesito de armas e também no quesito de força. Porque eu acho que o Bambu B é mais forte que o Hot Rod. Porque o Hot Rod, ele não esteve em muitas brigas. Né? Tipo, a briga mais memorável dele foi quando ele... Ele, se eu não me engano, pulou em cima do Megatron junto com o Howard. Foi a briga mais memorável que ele teve lá no filme. Né? Lá no filme. Então... Então, na minha opinião, o Bambu B venceria a batalha. Porque, por todos esses motivos, ele também ainda deve ter uma arma mais poderosa do que a arma do Hot Rod. Beleza. É... Lucas. Beleza. Ele possui umas armas, etc. Mas o Rod Rod, literalmente, ele para o tempo. Mas o Bambu B, ele pode, às vezes, ele pode desviar dos tiros. Ele também... Ele é um mai... Ele também possui a habilidade de se desmontar. Ou seja, quando o Hot Rod vai atirar, ele pode se desmontar. Sim. Mas o Hot Rod... E aí, ele pode atacar por... Pera, pera, pera. Na hora que o Hot Rod começou a atirar várias vezes, o Bambu B tem morrido. Mas, cara, o Bambu B, ele tomou um monte de pancada do Nemesis Prime na cara. Tomou espadada. Foi desmembrado. Tomou... Tomou um monte de tiro na TRF. Então... Tomou um monte de tiro, então... Beleza, você... Você ganhou nessa discussão. Então, escrevam aí a sua opinião. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não receber... Para receberem os vídeos novos. Falei errado. E também se inscrevam no meu canal, que é LucasAntonioReviews. Por favor, se inscreve. Pera aí, o Alex tem uma coisa para falar. O que ele quis dizer foi tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.